Bom dia, a gente está no meio da rua, quando vem a inspiração, a gente tem que fazer. Homem de Deus, servo de Deus, não tira férias, a primeira coisa que a gente aprende. Por quê? Porque Deus não dorme, nosso Deus não dorme, tanto para nos guardar, quanto também para estar do nosso lado, nos ajudar, mas também para trabalhar para Ele. Então a gente não dorme, que nem Ele não dorme muitas vezes, né? Aos servos da madrugada, aqueles que o Senhor chama a rezar às três horas da manhã, então você vê, o Senhor não dorme, e Ele gosta de intercessores, né? Como Ele falou, eu quero adoradores em espírito e em verdade. Então caminhar no espírito, sem essas palavras todas que vão sendo faladas para a gente, né? Mas o que significa tais coisas? O que o Senhor quer? E aí a gente tem que voltar ao início, né? A gente começa a falar lá na frente, quando lá atrás ainda precisa ser trabalhado por Deus. E o que é o lá atrás? Tem vários assuntos, né? O lá atrás. O primeiro deles, eu acho que é o perdão, né? Jesus fala que a gente tem que perdoar setenta vezes sete. O que significa isso? Perdoar continuamente e tudo. Ô coisa difícil! Então, desculpe assim, porque não tem esse negócio aí de segurar o telefone lá na frente para fazer a gravação. Acho que eu tenho que comprar isso também. Mas vamos lá, né? Eu nunca sei quando eu vou gravar. Mas vamos lá. Setenta vezes sete é um perdão contínuo, total, de todos os lados, de todas as formas. É um perdão perfeito. A gente acha que sabe perdoar. Não, a gente acha que perdoa. Ah, mas isso não perdoa. Nós somos difíceis. Sabe qual é a maior dificuldade disso? É que... Não é da natureza humana perdoar desta forma. Nós, desde que nosso pai Adão caiu, essa habilidade de perdoar, que nós teríamos com facilidade, caiu junto. Essa é a verdade. E aí o que acontece? Nós sobrevivemos, vivemos de todas as formas, com pessoas, com situações, né? E que nós não conseguimos perdoar. E Deus fala que a gente tem que perdoar. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa a falar do perdão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude de fé. Alguém faz um mal contra você e você perdoa. É uma atitude sua de perdoar e deixar pra lá. Ah, mas a pessoa vai vir e vai fazer de novo. É, aí é outra coisa. Perdoar não é ser burro ou imbecil. Perdoar você deixa aquele erro que foi cometido pra lá, não quer mais saber dele. E... E também não fica perto dele. Olha a situação, né? Então Deus, ele vai falar pra gente que nós devemos perdoar e nos afastar da situação de pecado. Como assim? Ah, tem uma pessoa que me faz pecar. Meu Deus, é a pessoa ou você que deixa ou permite a situação? Primeira coisa. Segundo, a pessoa te atazando até você se irritar e querer, né? Dar uns cascudos mesmo. Então você tem que... Duas coisas. Uma certa... É... 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 Porque provavelmente você tá tirando você do sério, é porque ela consegue atacar você nos seus pontos fracos. E esse... Aonde tá doendo e que te faz pecar é aonde você, Deus tem que trabalhar em você também. Então, aprender a reconhecer naquilo que nos tá machucando ou ferindo, como uma graça de Deus, para que eu possa ver aonde eu tenho fraquezas, que às vezes eu não tô vendo. Eu só tô vendo a pessoa que me machuca e que me faz pecar. Não é pra ver? Então, logicamente, cada situação tem que ser vista com discernimento. Mas é um jeito que Deus nos dá, que a gente percebe com mais facilidade um erro. Ou uma coisa que nos leva ao erro. E aí? Pegou. Errou. Eu tenho duas coisas. Reconhecer o que tá acontecendo e perdoar. Ato de vontade, como eu falei, eu perdoo tal pessoa, eu perdoo tal situação. E deixo aquilo pra lá. Eu não vou ficar carregando isso. Por quê? Porque a gente, quando tem problemas de perdão, a gente vai se fechando. A gente para de acreditar em Deus e nos outros. Os outros erram? Muitos. Nossa. Mas, mesmo assim, eu creio que Deus pode fazer coisas lindas para outras pessoas. Apesar de elas serem complicadas. Então, isso é uma atitude de fé que a gente vai tendo. A gente vai acreditando em Deus e que Deus vai mover os corações das pessoas. Ah, as pessoas são difíceis, são ruins. São. Mas Deus é mais. E Ele pode tocar aquelas pessoas, né? Para que a coisa aconteça. E a gente aprende a ver. Como todo mundo é difícil, complicado. Todos são todos. Quando acontece algo bom, a gente vê naquilo a mão de Deus. Mover-se de Deus para nos ajudar. É bonito isso. Voltando ao perdão. Eu estou fugindo do tema, né? É, mas acho que tem muito a ver com isso. A gente foge do tema de falta de perdão. Porque a gente pode ter dificuldade de querer perdoar. Então, quem eu tenho que perdoar? Três pessoas, basicamente. Né? Eu tenho que perdoar aquelas pessoas que estão ao meu redor que me fizeram mal. Um. Dois. O outro grupo de pessoas que nós temos que perdoar somos nós mesmos. E o terceiro grupo é Deus. Vamos falar em cada um um pouquinho. Os outros é fácil, né? A gente fala dos outros é fácil para a gente. É fácil ver os erros dos outros, né? É fácil. A gente só acha uma facilidade nisso. Mas a gente não é só ver. É ver, perdoar e compreender o que está acontecendo. O perdão também parte pela parte da compreensão. Toda vez que a gente compreende que a gente é fraco, que cai e tocado pela graça, a gente reconhece isso. E a gente vê na nossa fraqueza, a gente consegue perdoar os outros mais fácil. Porque a gente vê que a gente é fraco e que as outras pessoas são iguais a nós. E também são fracas e também caem e cometem erros e eu devo perdoá-las porque eu quero também o perdão de Deus. E a gente volta no Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, essa é uma compreensão de um fato, né? De que como cada um de nós é, que eu posso perceber que os outros são iguais a mim. E, portanto, erram que nem eu e eu quero o perdão. E se eu quero o perdão, tem que perdoar porque eles são iguais a mim. Esse é um passo gigantesco. Muita gente não chegou a nem esse passo. Passa que vai doendo. Passo 2. Nós mesmos. A gente nunca fala sobre isso, né? Você muitas vezes vê, pouca gente fala sobre isso. Essa pessoa que muitas vezes a gente mais fere na vida somos nós mesmos. Por quê? Porque nós temos falta de amor e nós, em vez de jogar para os outros, muitas vezes a gente joga para nós mesmos essa falta de amor. E essa falta de amor, ela vai virar um criticismo de nós mesmos. Porque nós reconhecemos, às vezes, os nossos fracassos, nossos erros. E tomamos eles por base e achamos que sempre seremos assim. E porque a gente é assim, não tem jeito. Nós somos ruins, fracassados. Aí já entra o diabo falando, né? Que a gente não vai dar em nada. Que Deus errou em você. Que você não presta. Você já escutaram isso, né? E aí não tem mais jeito. Então não adianta nem eu rezar. Aí você vai morrer na tua fé, vai morrer na tua fé, vai morrer na tua fé. E quando você vê, você não tem mais fé. Você escutou duas coisas. A falta de perdão interna contigo, dos teus erros. E por isso você não se aceita. E depois foi, o diabo foi lá e tocou fogo. Nessa tua, exatamente na tua fraqueza interna. Isso acontece sempre. Então você tem que aprender a se aceitar como você é. Segundo, amar a você do jeito que você é. Como é que eu vou fazer isso? Usando o amor de Deus. Pronto, dei spoiler. Usando o amor de Deus. Se Deus me ama como eu sou, eu também posso. Um. Dois. Deus, quando me criou, e quando te criou, ele fez uma coisa perfeita. O plano dele é perfeito. Então você não pode ser tão ruim que ele não possa consertar. Então tem chance, tem jeito. E você tem jeito. Eu tenho jeito. Então nisso vai a segunda parte. Você pode se perdoar. Porque você pode se amar. Quando você começa a se amar. Você começa a se perdoar. E você começa a se aceitar. Para que você possa depois, é, entrar no outro plano que é, começar a consertar os teus erros. E é uma luta interior de salvação dentro de você. É quando você começa a ganhar a sua alma. Quando você entra para o reino de Deus. É a luta do santo dentro de Deus. O santo de Deus dentro de você. A luta para implantar o reino de Deus no local mais precioso da face da terra, que é o teu coração. Então o perdão contra sim, é, 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 para nós mesmos. E ter um perdão contra Deus. Como assim? Se eu vou perdoar Deus, é porque ele errou? Não. Deus não erra. Mas o problema é que nós, ao encararmos a vida, vemos muitas vezes os atos que nos acontecem, as situações todas. E nós vamos botar a culpa em Deus. A culpa de alguma coisa ter acontecido errado na nossa vida. A culpa de, 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 de a minha vida não ter dado certo em certa coisa, em família, em casamento, em filhos. Ah, Deus é mau. A gente bota a culpa para os outros, né? Ser humano é ótimo. A gente bota a culpa para os outros. E muitas das vezes a gente culpa a Deus. E aí depois, para receber a graça de Deus, as coisas de Deus, a gente não consegue. Por quê? Dentro de nós tem uma mágoa muito grande com Deus. Porque Deus deixou aquela situação acontecer. Né? Então nós temos que perdoar a imagem de Deus que nós temos dentro de nós. Aí conhecemos que Deus é um pai amoroso, um irmão mais velho. Eu, para mim, eu tenho... Ó, acho que o pai amoroso tem, mas Jesus, para mim, é meu irmão mais velho. Que me ajuda nessa caminhada. Né? Então a gente aprende muito com isso. Então tem essas três coisas. Aí mesmo assim ainda é bem complicado, tá? Não é fácil não. Ah, e como assim não é fácil não? Como eu estava falando no início, Perdoar é um ato de vontade Que muita gente não consegue Mas é porque é uma característica de Deus Não é uma característica humana Nós somos imagem de Deus E como imagem de Deus De semelhança, né? Nos foi dado também essa capacidade Mas nosso ser caído do pecado Não ajuda, não colabora E aí Deus sabendo disso Ele empresta Olha que legal Ele empresta para a gente A capacidade dele perdoar Tem isso? Tem Né? E como é que eu faço isso? De duas formas Ou você entrando a presidência Poderosamente na oração E deixando E deixando esse amor de Deus Te encharcar E aí você sendo esse amor de Deus Você perdoa tudo É impressionante isso Esse é um jeito O outro jeito É rezando também Pedindo a Deus que te ajude a perdoar Né? Segunda coisa Terceira coisa É... Você pode usar uma seguinte forma E que aí a gente pode usar o nome de Deus Falar Eu Em nome de Jesus Perdoo tal pessoa Usando o perdão de Jesus Usando o amor de Deus Que isso me falta Mas eu vou usar esse amor de Deus Vai falando isso Uma, duas, três vezes Usa isso É... Para outras pessoas Para começar E depois usa isso com você mesmo Eu me perdoo Para você Me achar assim Ou me achar assado Ou achar isso Ou pensar aquilo Usa isso Não tenha medo Usa Depois você me diz o resultado Né? E as tuas palavras Têm poder Então quando você começar A deixar de maldizer o outro Né? Jesus fala para a gente Não maldizer Mas rezar por ele E rezar por ele Que Jesus disse É exatamente isso É perdoar o outro E entregar nele A misericórdia de Deus E que Deus tome conta dele Né? Porque O futuro Você tem que depois entender Que Jesus fala assim É... É... Nós não somos capazes De fazer uma justiça Bem feita E nem uma vingança Bem feita Nós não conhecemos Tudo o que acontece No outro E por isso que Deus fala Deixa que ele Que conhece tudo Faça Tudo isso acontecer E... Finalizando aqui Ah... Ah, tem duas coisas ainda A primeira Quando a gente Não perdoa uma pessoa O que acontece? Nós ficamos com a mágoa No nosso coração A outra pessoa Que nos fez o mal Está livre Leve e solta, gente Nada Não sofre nada Está feliz da vida Né? E nós Que estamos com a mágoa No coração Com a falta de perdão Caminhamos Resmungando Brigando com todo mundo São pessoas Nós ficamos desagradáveis Né? E Deus não quer isso Né? Deus quer que você seja Ah... Uma pessoa livre Livre Para ser Feliz Né? Para que tenha Uma vida plena Se você quer andar No espírito Você tem que perdoar Você tem Que ter uma vida plena Né? E... E aí era o sinal Do antigo Lá no começo Da igreja Fala assim Olha eles são cristãos Mas veja como eles se amam Por quê? Porque o amor de Deus Estava pleno neles E eles perdoavam os outros Né? Pessoas com falta de perdão Elas desenvolvem Problemas de saúde Tremendos O que a aflição Na verdade é só perdoar Um deles Quer ver? A artrose Problema nas juntas Nos ossos A maioria das vezes É problema de falta De perdão Para rezar A quantidade de gente Que é sempre a mesma resposta É enorme Né? Então a gente tem que usar Essa fórmula De pedir emprestado O amor de Deus O perdão de Deus Para perdoar os outros No começo é bem difícil Mas depois vai ficando Mais fácil E saber que as vezes Nós temos que guardar Uma certa distância De quem nos faz mal Né? Para que a gente possa Ter um tempo para Que nem quando você Fica doente Né? Quando você fica doente Você não vai para o hospital Fica lá em resguardo Até o seu corpo Estar adequadamente Saudável Para andar no meio dos outros Nossa alma é igual As vezes tem que ficar Um tempo ali Esperando a cura de Deus Acontecer no nosso coração E que Resolva isso Ah, vou falar mais uma coisinha Ah, dá Muitas vezes falam assim Aconteceu isso Ah, dá tempo ao tempo Não Querido Não dê tempo ao tempo Pare e resolva Perdoa Porque muitas vezes Fala assim Ah, dá tempo ao tempo A gente não resolve A gente acumula problemas A gente acumula Essa raiva Que a gente tem Essas mágoas E vão cada vez mais Aumentando em nós Até dar problemas De saúde graves Não dê tempo ao tempo Porque o tempo Não cura ninguém Que é a verdade O tempo não cura ninguém O tempo só vai aumentando As desgraças Que você tem dentro de você Então Para Hoje E começa a perdoar Começa a rezar E pedir a Deus Que te ajude a perdoar Começa a parar a Deus E pedir A Ele A Graça A Graça do Perdão Né Porque Deus quer Que você seja Uma pessoa Diferente Melhor Não basta ser Isso aí não Chegou perto de Jesus Automaticamente Ele começa a mudar a gente E andar no Espírito É isso Como eu estou aqui No meio da rua Falando com o telefone E gravando um vídeo Né Mais diferente de que isso Está difícil E você tem que ser cristão O tempo inteiro Então Se é aqui que Deus nos chamou A fazer esse vídeo Vai ser aqui E é bem isso No meio da rua Porque todo esse vídeo É para pessoas normais Filhos de Deus Que estão querendo crescer E andar no Espírito Amém? Quase e bem Convidamos vocês A se tornarem membros Do nosso canal Clicando no botão Seja Membro Embaixo de todos Os nossos vídeos E agradecemos A todos Que já são membros Especialmente A esses membros Irmãos e Anjos da Guarda Que Deus abençoe A todos vocês Se não for inscrito No nosso canal ainda Se inscreva E deixe seu like Paz e bem